Olá meus amigos, Medite Depois, Daniel capítulo 3, vem falando de Nabucodonosor, um rei, e vem falando de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, os três jovens que não se reverenciaram e foram lançados na fornalha de fogo, e a única resposta que eles deram para o rei, o nosso Deus nos livrará da fornalha de fogo, e você já sabe, enquanto estavam os três lá dentro, apareceu o quarto homem, andando com eles no fogo, eu vim aqui para te dizer que o livramento vai ser grande na tua vida, nunca negue o nome do Senhor no meio das tuas dificuldades, porque ele vai chegar no momento certo para te dar o livramento, me siga no Instagram, se inscreva no meu canal do Youtube, Pastor Olavo Amaral, tem livramento chegando para a tua vida, você crê? Deus te abençoe.